E aí, sexto ano, como vocês estão? Estamos, pela graça de Deus, em mais uma aula. É uma oportunidade a aprendermos um pouco mais sobre a educação vicentina. Lembrando que na aula passada a gente viu um pouco sobre a biografia de Santa Luísa de Marilac, essa grande mulher que a gente vai aprendendo aos poucos. Obviamente, a gente não consegue inserir nessas videoaulas todo o conteúdo, para você ter uma noção de quem foi realmente Santa Luísa e São Vicente. Isso é apenas uma pequena porcentagem. Eu aconselho que você pesquise mais sobre esses santos. São os nossos fundadores, fundadores do Carisma Vicentino, a qual a nossa escola pertence, a qual você é pertencente, eu também. Então, assim, apesar de eu falar um pouco, mas nunca vai ser suficiente. Por isso que eu sugiro que você pesquise mais. E hoje, em especial, essa aula vai falar de São Vicente de Paulo e sobre a educação vicentina, que é para você ter um norte, que sistema é esse, quais são os nossos preceitos, o que é que a gente obedece. Essa também é uma pincelada. Tudo aqui é resumo. E para a sua atividade, você vai fazer um resuminho de 25 linhas sobre a vida de Luísa de Marilac, da aula passada, essa de hoje, São Vicente, e a educação vicentina. Você pode dividir aí as linhas, tipo três parágrafos, um para Santa Luísa, outro para São Vicente, outro para a educação vicentina. Resumo. Resume mesmo. Não é para pegar algumas partes e, tipo, copiar e colar. Eu queria que você resumisse mesmo. Essa é a sua tarefa. Ok? Então, vamos aqui iniciar com essa frase de São Vicente de Paulo. Entre tantas que ele tem, que ele tem muitas frases, né? No sentido de educação, não só de educação, mas nesse sentido humano, de cuidar das pessoas ou da caridade. E eu escolhi essa aqui. A verdadeira caridade abre os olhos e fecha os olhos. Desculpa. A verdadeira caridade abre os braços e fecha os olhos. Ele quis englobar todos. Quando se fala em caridade, não se escolhe a quem você vai fazer esse gesto de bondade. Simplesmente fazer, porque aquilo vai te fazer bem a alguém. E não escolher as pessoas a quem fazer esse benefício. São Vicente pensava assim. Então, um pouco da história dele, da biografia, por partes. Eu vou colocar em pontos aqui, para você entender a sequência dos acontecimentos. Primeiramente, obviamente, que a gente vai trabalhar com o nascimento, né? Já que a biografia, a gente, isso é importante. Ele também nasceu na França, em 1581. Hoje, chamada de São Vicente de Paulo. No caso, essa cidade, né? Paui. Hoje, se chama São Vicente de Paulo. Sua descendência tem vínculo na Espanha. A casa que nasceu, Vicente, chamava-se Franquines. Casa do Cocho, por causa do seu pai. O pai dele tinha uma deficiência na perna, que era cocho. Por um tempo, o Vicente de Paulo, ele quis esconder isso. Ele ficava envergonhado disso. Tinha já, desde esse tempo, né? O bullying, o preconceito, essa doença física, era vista como uma desgraça, como alguém que não era abençoado por Deus, porque isso é de muito tempo atrás. Então, não tem essa visão que tem hoje. Não tinha tecnologia, não tinha avanços da ciência. Tudo era muito limitado, certo? Então, existia muito preconceito em relação a isso. Vicente carregou por toda a sua vida o jeito tranquilo, firme e organizado dos camponeses. Ele era camponês, então tinha esse jeito tranquilo, uma vida bem calma, mesmo como um camponês leva. Ele pegou muito disso. Vicente era o terceiro filho de seis irmãos. Ajudava seu pai a pastorear os rebanhos. Viveu como pobre ao lado de outros pobres. Saiu de casa aos 15 anos para estudar em um colégio franciscano, em Dax, por intermédio de um amigo da família. O senhor Comet, juiz de pobre. Ele, obviamente, como pobre, conhecia toda essa vida de pobre, essa vida simples. E foi onde ele sustentou isso. Houve um tempo que ele estava já trabalhando para esse mesmo senhor, para esse mesmo juiz, onde ele conseguia pagar os estudos. Mas, mesmo assim, ainda era uma vida simples. Não foi uma vida de luxo, não foi uma ascensão social. Ele permaneceu nessa base de uma vida sofrida, uma vida com muitas batalhas para estudar, para ser alguém na vida. Mas ele conseguiu concluir seus estudos, ao menos uma parte do estudo, porque ele percebeu... Não fala aqui nesse slide, mas em outra pesquisa eu estava vendo que ele estava percebendo que ele estava levando a vida meio que de uma pessoa rica. Já estava recebendo dinheiro, não milionária, não uma vida totalmente boa. Mas ele percebeu que ele conseguia manusear o dinheiro, conseguia ter outras coisas que os amigos e as pessoas que moravam com ele, que nasceram com ele, que viviam com ele, não tinham. Então, ele chegou até a recusar. Ele desistiu do trabalho por conta disso, de ser professor dos filhos desse juiz aqui. Ele achava que já estava ganhando dinheiro a mais do que tinha a necessidade, né? Então, ele desistiu por aqui por conta disso. Porque ele sempre teve essa imaginação, essa mentalidade de ser humilde, de ter poucas coisas para viver uma vida simples. Em 98, finalzinho do século XVI, ele recebe o diaconato, porque para a pessoa ser padre, tem esse processo. Ele foi padre, como vocês viram na aula passada. Primeiro, ele se torna diácono, que foi no mesmo ano que o pai dele faleceu. E com dois anos depois, em setembro, ele realmente se torna padre. Ele recebe o sacerdócio do Dom Francisco Bordelis. Ele pede a Deus o sofrimento, isso bem nesse tempo, há pouco depois de 1600. Ele pediu a Deus o sofrimento, a depressão de um amigo para si, que custou-lhe longos anos de tormenta e dor. Esse episódio foi chamado por ele de Noite Escura. A Noite Escura de Francisco foi um processo que ele passou meio que depressivo, pelo sofrimento alheio, porque quando a pessoa tem empatia, quando a pessoa tem realmente um coração bom, caridoso, sente a dor do outro, mesmo sem ser aquela dor física. Se alguém passa por algum sofrimento espiritual, quem tem um coração bom, muito bom, também passa por aquele sofrimento. Se for um sofrimento financeiro, a pessoa também se compadece. Isso se chama compaixão. E São Vicente de Paulo era um homem de total compaixão em seu coração. Então, ele, depois de um amigo ter essa depressão, ele quis e pediu a Deus em uma oração. E ali ele ficou muito comovido, ficou um tempo perturbado mesmo. E é chamado esse tempo de Noite Escura. E depois disso, aos pés do crucifixo, ele consagra caridade por toda a vida, servindo aos pobres por amor de Jesus. Foi aí, então, depois da Noite Escura, não só uma noite, foi um processo, foi um tempinho que ele passou assim. Ele fez outra oração diante de Jesus, lá no crucifixo, crucificado na cruz, ele se consagra caridade, a ter uma vida voltada aos pobres por amor a Jesus. Esse foi o voto dele. Em agosto de 1617, funda a primeira confraria da caridade, chamada Damos da Caridade, atualmente conhecidas como AIC, Associação Internacional de Caridade. A caridade só é eficaz se for organizada. Esse era o lema, uma frase que foi retirada dessa associação. Com a ajuda de outros sacerdotes, inicia a missão pelas aldeias nas terras pertencentes à família Gondi. Gondi, essa parte aqui, ele juntou muitos sacerdotes, muitos mesmo, eram vários e vários, e eles iam evangelizando, iam em missão, nessas terras aqui de Gondi, da família Gondi, ou Gondi. As principais atividades nessas missões eram o quê? Levar a evangelho, a boa nova, sacramentos, cafequese, reconciliação, que socorra os pobres, confissão geral. As confissões mesmo, que as pessoas fazem com os padres, nós fazemos. Durante a duração das missões, era de 15 a 30 dias. Não era apenas uma missão, mas quando eles iam, durava quase que um mês, metade de um mês ou um mês, essa evangelização nas aldeias, certo? Ele e tantos outros padres. Em 1633, em novembro, nasce na igreja a Companhia das Filhas da Caridade. É onde tudo aqui vai começar, voltado para a escola, para a saúde também, em Vicentina, certo? Quando se inicia, quando começa a Companhia das Filhas da Caridade, nasce, então, aqui, essa parte da educação, de cuidar. Foi justamente onde Luísa de Marilac entra, é justamente onde ela entra, com São Vicente, nessa missão. Ele fez vários feitos, mas o que nos pertence a que a gente está engajado é essa Companhia das Filhas da Caridade. Era uma congregação diferente, as irmãs não ficavam enclausuradas, mas trabalhavam pelas ruas, junto aos pobres e doentes, e nem faziam votos solentes. Por isso, demorou muito para ser aceita pela Santa Fé. Vicente e Luísa fundaram mais de 660 casas das Filhas da Caridade. É justamente o que as irmãs fazem hoje. Elas não vivem enclausuradas, ou seja, não vivem naqueles conventos onde ninguém pode vê-las, elas não podem sair para comprar alguma coisa, ou para resolver algo assim. Elas não vivem assim, elas vivem totalmente dentro de um ambiente, de uma casa, passam a vida toda lá, rezando, intercedendo pela humanidade. Essas são as irmãs enclausuradas. E a gente conhece que na escola e no hospital as irmãs não vivem assim, não são enclausuradas. Elas trabalham, têm seus trabalhos a favor da humanidade, em cuidar da educação, em cuidar da saúde, em dar assistência social aos que moram mais próximos. Cito agora também a Vila Vicentina, que vocês, talvez, que moram em Cascavel conheçam, alguns conheçam, que também é um patronato da assistência, a Vila Vicentina, que cuida de idosos. justamente é a mesma missão, é a continuação da missão da Companhia das Filhas da Caridade. Certo? Suas atividades e obras foram profundamente marcadas pela força do evangelho, evangelizar e servir os pobres. Fundou 13 casos para crianças abandonadas. Isso aqui em Fortaleza nós temos do mesmo carisma pertencente a São Vicente de Paula e Santo Luiz de Marilac. Essas casas para crianças abandonadas, para idosos também abandonados. Aqui em Cascavel só temos a saúde, que é o hospital, e a educação, que no caso é a nossa escola, Centro Educacional de Benalto de Carvalho, que é conhecido como patronato. Antes, era patronato de Benalto de Carvalho, mas nós mudamos o nome. E é a continuação de tudo isso. Enviava auxílio para as áreas de guerra, fundou abrigos para idosos, doentes e abandonados. Enfim, Vicente viveu amando e servindo a Jesus Cristo nos pobres de forma criativa, organizada e acelerada. Esse foi o principal legado de São Vicente de Paula, cuidar dos pobres, cuidar de alguém que estava necessitando. as vítimas da guerra, as pessoas que estavam passando fome, quer se fosse criança, ou idoso, ou adulto, não importava. Quem estivesse precisando, São Vicente cuidava, com certeza, assim como Santa Luísa de Marilaco. Em resumo, os três legados dele, você vai ver aqui, em 617, em 1617, ele fundou as confrarias, ajudando a caridade. Em 25, Congregação da Missão, que junto com outros padres, ele fazia essas visitas às aldeias. E o que nos pertence, mais próximo, à nossa essência, foi aqui, em 33, em 1633, onde as fundas, as filhas da caridade, fundação assumida, juntamente com Luísa de Marilaco. É aqui onde tudo começa, fazer sentido para nós, as filhas da caridade, onde surgem as irmãs, posso citar aqui, mais uma vez, a irmã Nazaré, nossa diretora, outras que já passaram, algumas que não eram diretoras, mas viviam na escola, moravam na escola, como apoio, auxílio. Até peço que vocês, sempre que lembrar das irmãs, façam oração, peço a Deus a saúde delas, peço a Deus a proteja de tudo, de tudo mal, porque todas precisam, são irmãs que, muitos já estão de idade avançada, precisam de cuidado, é toda uma atenção, então que a gente cuide mais, que a gente se importe mais, com as irmãs. Superando a expectativa de vida da época, Vicente de Paulo faleceu em Paris, aos 27 de setembro de 1660, com 79 anos de idade. A influência que Vicente de Paulo desempenhou na igreja e na sociedade, se deu de seu tempo é inegável. O reconhecimento da igreja, e a continuidade histórica das iniciativas, que empreendeu testemunho, essa vivenciada, vivacidade, desculpa, apostólica, que hoje continua atuante, através da família vicentina. Somos nós. Diversos ramos que a constituem, dilatam no tempo e na história, nos diferentes serviços e ministérios da igreja, a atualidade da vida e obra de Vicente. Agora, um pouco sobre a educação vicentina, certo? Já estou aqui quase no fim da videoaula, vou falar um pouquinho sobre a educação vicentina, que é menos, bem menos informações do que a educação vicente. Não que não tenha informação, é porque eu já quis resumir mesmo. Desde sua origem, a educação integra e a identidade, missão e carisma assumido pelas fundações, iniciativa de São Vicente de Paulo, para nós, em referência particular, a Companhia das Filhas da Caridade, e o contributo fundamental, dado a esta por Luísa de Marilac. A obra das pequenas escolas, ou escolas parafiais, voltadas ao leitramento e formação religiosa das crianças pobres do século XVII, especialmente das meninas, foi o germe do que conhecemos hoje como a educação vicentina. Antes, quem estudava no patronato, não aqui de Cascavel, em outras regiões, fora do país principalmente, quem era mais voltado para as meninas, para as mulheres, tinha alguns cursos de costura, datilografia, elas cozinhavam, aprendiam receitas, não era bem aquele curso todo de culinária, não era ser chamado chefe, de cozinha mais dinâmica, alguma coisa parecida, era algo básico, mais voltado para as meninas, e aqui em Cascavel, no início, porque a nossa escola já tem mais de 80 anos, isso é muito bom, no início era bem assim, não era aberto a todas as pessoas, não, principalmente era ligado às meninas, e essa formação religiosa, não só de conteúdos, hoje, por exemplo, português, matemática, história, inglês, não isso, mas principalmente voltado para a fé, e para algumas atividades, que seria necessário, para que elas aprendessem a fazer em casa, ou em outro lugar, nesse sentido, a proposta de um dia da educação vicentina, nos coloca diante dessa memória histórica, compartilhada, e convida as instituições educativas vicentinas do Brasil, a acelerarem esse vínculo comum, em vista de uma crescente aproximação, interação entre as trajetórias regionais, vividas pelas seis províncias, isso daqui fala do dia da educação vicentina, certo, que no caso é dia 3 de abril, porque foi onde as irmãs, as primeiras irmãs, chegam aqui no Brasil, certo, chegam as primeiras filhas da caridade, em 1849, marcando assim, o início da presença e atuação do carisma no território brasileiro, pela fundação do colégio da providência, em Mariana, Minas Gerais, em 2018, eu estive lá, nesse colégio em Minas Gerais, juntamente com a irmã Nazaré e a Nájula, nós fizemos uma visita, é um colégio lindo, extremamente lindo, enorme, gigante, e é bem preservado, traz as características, desde esse tempo, século XIX, 1849, então, é muito lindo se ver, dá uma sensação muito boa, a gente parece que volta no tempo, quando está nesse colégio, certo, não é aquela coisa, cai nos pedaços não, de forma alguma, é bem preservado, bem organizado, só tem as essências do século XIX, a arquitetura, é bem preservada, mas funciona lá direitinho, tem alunos e professores, é o colégio, funciona, não é o museu não, atualmente, as 85 instituições educativas, que integram a rede Vicentino de Educação, isso aqui é do Brasil, presente em 16 estados da federação, buscam aproximar, suas experiências e competências, a fim de qualificar a ação educativa, este processo se vincula, principalmente, a identificação, e a sistematização, de referenciais filosóficos, e pedagógicos comuns, fundamentados, nas instituições, e valores do carisma, que integram, a ação educativa, das irmãs, estudantes, e educadores, e educadoras, para finalizar, para resumir mesmo, no Brasil, nós temos, seis províncias, de educação vicentina, não significa, dizer que são os estados, mas é como se for, alguns estados, estão unidos, tipo, a província de Fortaleza, é a união de Fortaleza, Maranhão, e Belém, Pará, os estados, Fortaleza, envolve aqui, essa província de Fortaleza, tem três estados, e não só as cidades principais, não só as capitais, mas os estados mesmo, Ceará, Maranhão, e Pará, são os que pertencem a Fortaleza, aí, tipo, de Amazônia, tem mais outros estados, que estão mais próximos, Belo Horizonte, os vizinhos, Curitiba, resumindo assim, província da Amazônia, província de Belo Horizonte, província de Curitiba, província de Fortaleza, província do Rio de Janeiro, província do Recife, são, essas seis províncias, que nós, que pertencem, à educação vicentina, ou seja, está espalhado por todo o Brasil, tem padronato aqui em Cascavel, tem em Fortaleza, tem em Maranhão, tem praticamente em todo o Brasil, são, esses seis estados, né, que nós, estamos, fazendo parte, a educação vicentina, ok? E se for, você, a gente trabalhou isso no ano passado, mais de 89 mil estudantes, mais de 4 mil, 100 educadores, 85 instituições educativas, não só escolas, mas também, outros tipos de educação, de instituições, e para a gente finalizar mesmo, a final agora, vamos, peço que você, possa acompanhar também, a oração de São Vicente, tá? Uma das orações, aqui é a oração da novena dele, então vamos lá, ó Pai de bondade, nós vos louvamos pelo grande testemunho de São Vicente de Paulo, queremos nesta oração, voltar nossa mente e nosso coração, para exemplos e ensinamentos deste grande santo, convertido pela vossa graça, ingênua e da caridade, que seu exemplo de fé e de doação, de oração e de ação, de organização e de imaginação, de comando e de humildade, nos ilumine e nos anime, a melhor seguir vosso filho Jesus Cristo, e abrazar-nos sempre do vosso amor, amém. Que vocês tenham um dia excelente, que São Vicente de Paulo e Santa Luz de Marilá, que possa te abençoar, guiar seus passos, junto a Deus com você, tá bom? Tem a próf.